Oi, tudo bem? O meu é Oscar de um filme de 2002. É um filme que tem comédia e ação. É um filme que tem o Ed Munff e o Owen Wilson, dois autores de comédia. Eu sou muito fã de vários filmes. Ed Munff tem muitos bons filmes. E o Owen Wilson tem vários bons filmes. Dois autores. Esse é um filme de comédia e ação, espionagem. Sou espião. O filme é estrelado por o Ed Munff e Owen Wilson. O filme é baseado em uma série de televisão de mesmo nome, estrelado por Rob DeCoupt e Bill Cosby da década de 1960, com o título brasileiro Os Destemidos. Houve uma inversão nos papéis dos protagonistas do filme e na série teve o personagem Alex Scott era o negro e Kelly Robson era o branco. Sendo que no filme ocorre o inverso. No filme os nomes dos personagens também são investidos. Então, Alex Scott é agora o agente secreto branco. Kelly Robson é o agente ou a treta negro. Agora o boxeador também mudou a premissa original de ambos serem agentes farsados, profissionais de tênis. Como Robson, sendo um boxeador civil essencialmente contratado pela agência espionagem para agir como distância de Scott. Enquanto ele realiza a submissão, o filme foi lançado nos Estados Unidos em 1 de novembro de 2002. Sou Espião contou com um orçamento de 70 milhões e um recador de 60 milhões e 300 mil milhões. Esse filme tem uma crítica no site de crítica metacritic, 35%. Sou Espiões tem dois autores que são muito fã do trabalho deles em vários filmes. Edmoff e uma outra notícia de filmes, tem um tempo de fã, fã de funções, tchau.